A gente aqui chama Leicachô, aqui foi a residência da onde a Bernadette ficou presa com a família dela, né, ficou morando aqui durante um tempo, né, aqui que ela ficou num, essa, era um antigo calabouço, né, antiga prisão, e aqui ela ficou escondida junto com a família, né, isso aqui é 16 metros quadrados ali dentro, né, aí você entra, tem horário da visita aqui, você pode entrar, e aqui ela ficou presa, né, mais de anos aqui com a família, né, que o pai dela foi acusado de coisas onde ele trabalhava na fábrica, aí pra fugir da multidão das pessoas, deixar eles viverem aqui, ó, e foi daqui que ela conseguiu ver as aparições, né, que ela teve as aparições pra ela, né, enquanto ela morava nesta casa aqui, tá bom? Então, essa é a história, então, de Bernadette, né, a santa da cidade, a padroeira, vamos dizer assim, então até daqui a pouco, daqui a pouco eu volto, até mais.